Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um épico vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez nós vamos fazer a coisa mais insana que existe no Clash Royale Cara, se tiver, deve ter, com certeza, tem vídeo de tudo Clash Royale Mas esse aqui vai ser épico galera, vai ser especial Detone aí o like que é muito importante, já deixa o like no início do vídeo Que vai ser uma coisa brutal que vocês... Muitos não fizeram, mas eu, cara, ficou bacana E todos os dias tá sendo 4 vídeos no canal galera Passem no canal durante o dia todo e deixe o like nesse vídeo aqui que é muito importante Vamos fazer o seguinte galera, vamos tentar colocar o maior número possível de lançador Sim, esse monstro verde aqui que taca aquela bola de pedra na cara dos outros E a bola explode e o cara morre esmagado Vamos fazer um vídeo com o lançador galera, uma batalha com o lançador Vamos ver o que vai dar, vamos chamar aqui a galera Bora, quem vai vir dessa vez vai ser o Lucas, ele é o co-líder aqui Vamos fazer aqui a batalha amistosa galera Lucas Batalha amistosa Bom, bom, bom Beleza, espero que tenha sido o Lucas Beleza, foi o mano Lucas que aceitou Vamos fazer uma batalha com o Lucas galera Beleza, vamos colocar aqui um coletor de elixir E vai ser o mesmo esquema galera Ele vai derrubar uma Eu vou derrubar a outra dele aqui E vamos ver que bicho vai dar Já parti pra cima, tudo bolado, malucão mesmo Vamos dar até um raizinho aqui ó Até um raizinho aqui pra atrapalhar Beleza Vamos botar aqui o nosso coletor de elixir Vamos colocar desse lado aqui Senão o gigante vai quebrar ele ainda Beleza, não conseguimos quebrar dele Vamos ter que segurar aqui Vamos ter que segurar Colocar aqui esse E colocar aqui esse Que eu acho que agora vai galera Eu acho que agora vai Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Beleza Vai, 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 vai Um zap Sinaliza tudo Boa, boa Vamos partir pro outro lado galera Cara, eu queria ver Cara O O lançador Ele é um mano muito difícil galera É muito difícil de segurar ele Porque ele é uma carta bizarra Ele esmaga as tropas Todas de uma vez E eu não sei se A gente vai conseguir colocar muitos Eu queria colocar, sei lá Uns oito, velho Caraca, morreu Morreu o gigante dele Morreu o gigante dele Ele já colocou ali os Malditinho E eu vou colocar meu Malditinho aqui também Vamos fazer um ataquezinho Desse lado ali Beleza Vamos ver se a gente consegue levar Uma torre dele Ele tem que levar Essa outra torre nossa aqui Vamos jogar ali a flecha Pra ajudar Ele vai conseguir levar A nossa agora Beleza Ele tá quase levando Tá quase levando Eu vou dar aqui um zap Não, vou colocar aqui pra ir E vou dar um zap aqui Pra ela Dar uma tordoada nela Beleza, beleza Agora foi Agora foi, galera Agora foi Caraca, ele não quebrou Ele não quebrou Nossa torre ainda, cara Ele tem que quebrar Nossa torre Eu tenho que quebrar A dele também Que eu não quebrei, velho Eu também não quebrei Tô falando da dele Mas eu não quebrei o dele ainda Caraca, galera Eu acho que agora vai Beleza Quebramos a dele Colocar um coletor de lixia aqui E agora ele vai levar Nossa torre Vai levar e vai levar Uma flechada no joelho Pra não destruir Nosso coletor de lixia Bom Vamos começar O nosso ataque Agora, galera Vamos colocar eles aqui Bolado Ele já vai congelar O nosso ali Deixa eu jogar O esqueletinho ali na frente Vou jogar o raio aqui Botar um coletor de lixia aqui Botar outro coletor de lixia aqui E vamos ver que o bicho vai dar, galera Já veio o gigantossauro Já veio de gigantossauro Já veio de gigantossauro Eu espero que a gente consiga levar o gigantossauro Pra botar um esqueletinho lá em cima Pra ele conseguir matar Dar um zap nesse Nesse maldito aqui Flechinha Beleza Um coletor aqui Vamos ver Vamos ver, galera Já tem três Rapidamente já vai ficar quatro Já tem quatro, galera Quatro 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 Lanceiros, velho Quatro lançadores aqui O ruim é que o gigante O gigante dele real Tá atacando na minha torre Aí isso não é legal, galera Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis pra gente ficar aqui bolado Seis, galera Seis Vamos colocar um aqui Vamos colocar um coletor de elixir aqui na frente Pro gigante dele não levar O nosso A nossa torre Seis E um Sete Eu acho que já tem sete Confirmar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Mais um Oito Galera Oito Oito Meu Deus Meu Deus Deixa eu colocar aqui Coletor de elixir Oito Meu Deus Meu Deus, velho Nove 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 lançadores, galera Vamos conseguir botar dez Vamos conseguir colocar dez lançadores aqui Bolado Dez, galera Já tem dez Ai, caraca Dez lançadores, galera Dez lançadores Um zapzinho aqui Uma flecha Eu quero outro Eu quero outro lançador Antes que for aqui Onze, galera Onze lançadores Onze lançadores Uma morreu Uma morreu Mas colocamos onze Eu vou colocar mais um aqui Beleza Onze lançadores Bolado Blindado Fortão Caraca Onze lançadores Na nossa arena lendária Bolado Uh Caraca, galera Onze lançadores Meu Deus Meu Deus Meu Deus Muito bem, cara Muito bom Valeu mesmo Ai, caraca Muito bom, galera A galerinha aqui É muito fera Muito forte Já estamos chamando para batalha Os malditos Não podem me ver Que já ficam chamando para batalha Estão no vídeo Caraca Muito bom, galera Bom Deixem aí Mais ideias que vocês querem Deixa eu ver A galerinha está falando ali Lançadores Boa, boa, boa Ah, o Goldy Fred A todos os membros do clã É de vocês É de vocês O clã de vocês A galera tinha que mentalizar isso E o Lucas mentalizou E ficou E hoje a gente está bombando Estamos aqui com 31.142 troféus Está um clã muito top Galera Obrigado aqui Vocês todos que fazem parte Do nosso clã Extreme Bolado Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado mesmo A todos vocês que tiram Aquele super abraço Fiquem bem